Salve amantes, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui neste canal Gente, me pediram pra falar sobre o Banco Original Tem uma galera me pedindo pra me falar sobre o Banco Original Não vou colocar aqui porque são muitos Me pediram pra falar sobre o Banco Original O Banco Original ainda é uma boa sacada pra 2021 Ainda é uma boa opção pra 2021 Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu relacionamento com o Banco Original E vou responder pra vocês essa pergunta É claro que o que eu vou falar aqui foi minha relação com o Banco Original Significa que o que aconteceu comigo vai acontecer com você? Não, pode que seja totalmente diferente Possa ser que sua relação seja melhor Eu costumo dizer que essa relação cliente-banco-banco-cliente-instituição É basicamente a loteria do CPF Por quê? Porque eu posso ter uma relação com uma instituição E você pode ter uma relação muito melhor É bem nítido que se eu postar um vídeo aqui Alguém pode comentar embaixo e dizer Eu nunca tive problemas com a instituição tal Beleza? Você nunca teve Mas, conforme eu já falei Essa aqui é a minha opinião sobre a relação que eu tive com o Banco Original Em pleno 2021 A gente sabe que quase todas as contas Elas são ilimitadas E grátis, né? Se não for grátis, o porrão já não quer E o Banco Original, até onde eu sei Ele ainda cobra Porque pra você utilizar o Original Ilimitado Eu não tô atualizado Eu tenho uma conta no Original Inclusive vou falar sobre essa conta pra vocês daqui a pouco Mas, pra você ter os serviços ilimitados do Original Você precisa ter o Original Ilimitado Que até onde eu sei Se tiver mudado eu vou corrigir na edição Mas até onde eu sei é R$12,90 por mês Então em pleno 2021 As contas que ainda tem algum tipo de tarifa Que você ainda paga algum tipo de tarifa Elas estão ficando pra trás Porque o povão não quer O povão não quer A gente tem Banco Inter A gente tem Nubank A gente tem C6 Bank Que teoricamente são grátis Eu falo teoricamente porque Desses aqui que são grátis De verdade, de fato É apenas o Inter Onde você pode fazer saques à vontade O C6 ele vai te cobrar aí Acima de, não sei se é 4 ou 5 saques Ele vai te cobrar O BTG vai te cobrar O Nubank ele te cobra R$6,50 R$6,50 se não me engano Por um saque Não tem nenhum Não te dá pelo menos um de graça O C6 Bank ainda te dá alguns saques de graça O BTG ainda te dá alguns saques de graça Mas, pelo menos nessa questão De plano Plano O Banco Original Ele sai atrás Por cobrar R$12,90 Para você ter um plano Que é o Original Ilimitado É uma instituição assim Que eu nunca tive problema Nessa questão de sumir dinheiro Eu nunca tive problema De enviar algum dinheiro E não chegar Ou enviar e voltar Nunca tive esse tipo de problema Os problemas que eu tive No Banco Original Ao cabo do tempo Que eu utilizei Eu utilizei o Banco Original De 2018 Até o início Até março de 2020 Eu utilizei o Original Vale lembrar que Na época que eu abri o Original Eu estava tentando Abrir a conta do Banco Inter E não conseguia Abrir a conta do Banco Inter Inclusive até hoje Não conseguia abrir a conta Aconteceu que Eu migrei Eu mudei O meu alvo Era ter o Inter Como eu não conseguia Eu abri o Original A primeira vista Quando eu abri o Original Eu fui aprovado E pediram para me tentar Em 30 dias Em 30 dias eu tentei Foi automaticamente Instantaneamente Eu fui aprovado Na abertura de conta Na conta Gostei demais Do aplicativo do Original Gostei do cartão do Original Verdão Do jeito que eu gosto E na época Eu já vinha com uns anos Já recebendo salário No Itaú Que não me deu Nem um real De nada De nada Acontece que Eu fiz Eu fiz a minha Portabilidade do Itaú Que era ruim E foi para outro Que é pior No sentido de conceder Limites de crédito Que é o Original Então eu fiquei no Original Por um período E na época Existia uma propaganda Do Original Que dizia Traga seu salário Que você vai ter Todos os benefícios Do Original Ilimitado No percurso de um ano Beleza Aí eu levei Usava o Original Ilimitado E não pagava nada Porque estava dentro Da promoção de um ano Acontece que Virou o ano De 2019 Para O 2018 Para O 2019 E no primeiro ano De janeiro De 2019 Veio a cobrança Dos R$12,90 Sendo que Eu transferi O meu salário Para o Original Em julho De 2018 Julho Entenderam? Então Só faria um ano Em julho De 2020 Mas em janeiro De 2019 Quer dizer Eles fizeram Já a cobrança Desses R$12,90 Entenderam? E eu entrei em contato E aí o Shaq Me explicou Que não era O ano Era O ano Entendeu? A promoção Para vocês verem Agora mudou o negócio Ou seja A promoção Era no ano De 2018 E não Para um ano Entendeu? Beleza Cancelei O serviço Do Original Ilimitado Ainda utilizei A conta Um ano Ainda Só com O plano Lá Essencial Mas hoje Pessoal Hoje A gente tem o Pix Que até esse exato momento Que eu estou gravando Você não paga nada Então acredito Que não vai ter Tanta diferença Você assinar O Original Ilimitado Ou não Uma vez Que você não vai fazer TEDs Ninguém anda fazendo Mais esse tipo De transferência E outro problema Também que eu tive Inclusive Eles demoraram Seis meses Para me entregar O meu cartão De débito E eu sofri Eu penei Sem esse cartão De débito Na época Entendeu? Eu sofri bastante Porque como eu não tinha O plano Eu não tinha o plano Original Ilimitado Mais Eu só podia fazer Transferências E as transferências Eles cobravam Porque eu não tinha O Original Ilimitado E também não tinha O cartão Para fazer o saque Porque eu tinha direito De pelo menos Um ou dois saques Entenderam? De graça Lá no Ou era 3 E algo 3,90 Se não me engano No TED Fora do plano Do Original Ilimitado Acho que é 3,90 Uma coisa assim E eu fazia o saque E depois estava Em outra conta Mas como eu não tinha O cartão Eles me demoraram Seis meses Para me entregar O cartão Eu sofri Bastante na época Quando foi lá Pelo final de 2020 2019 Pelo mês de outubro Novembro Eu comecei a Eu pedi portabilidade Para o C6 E não deu certo Pedir portabilidade Depois de um mês Para o PagBank E não deu certo E por último Pedir portabilidade Acho que já em janeiro De 2020 Para o Banco do Brasil Não deu certo A propósito Eu fui no Banco do Brasil O Banco do Brasil Disse que a instituição O Banco Original Não estava liberando A portabilidade Na época Eu cogitei voltar O salário de novo Para o Itaú Porque eu podia Cancelar no Itaú Uma vez que A empresa que processava O meu pagamento Era do Itaú Eu podia cancelar no Itaú Pronto Porque o original Não liberava E aconteceu que Eu fui demitido Da empresa E saí E pronto Fechei A conta do Banco Original Só que esses dias Eu fui abrir Meu aplicativo E eu vi que a conta Está aberta Normalmente Está aberta E eu pedi Chegou Chegou PDF Com o contrato De encerramento E tudo E a conta Está aberta Ou seja Para você que está Cogitando ter uma Conta do Banco Original Se você olhar Esses grandes canais Que a gente tem Aqui na plataforma Falando bem Do original E tal Pessoal A maioria ali É propaganda Estão recebendo Para falar bem Eu não recebo Para falar bem Não recebo Estou trazendo minha opinião E pelo que eu vejo É uma instituição Que é ruim De conceder crédito Para as pessoas A cada 10 pessoas Acho que uma ou duas Conseguem limite de crédito Tudo que eles falam Para você Que você tem que Movimentar mais Movimentar Movimentar E você movimenta Num loop infinito Que não vai ter retorno Mas Se você quiser Abrir uma conta Em pleno 2021 Fica a seu critério Eu não indico Para ninguém Eu não indico Porque assim Se você quiser Ter só uma conta Uma conta Um banco digital Que eu acho seguro É bom É até bonzinho Agora se você estiver Querendo ter uma linha De crédito Um empréstimo Você pode tentar Porque cada um É livre para fazer O que quiser Mas Eu já vou te avisando De antemão Que é uma instituição Bem difícil Para conceder crédito Para as pessoas Tá bom Então foi essa a minha opinião Se você gostou Deixe seu like Se não gostou Deixe seu dislike Deixe seu comentário Aqui embaixo Sobre o que Qual foi o teu relacionamento Com o banco original Ou com qualquer outro banco Que você já teve E também Deixe sugestões de vídeo Nos comentários Para a gente trazer Vídeos aqui para o canal Tá bom Então Tchau Até o próximo vídeo Beijo Tchau